Vai tirar a camisa Eu vou ficar aqui Aí tem cara que diz eu sou raqueno né Aí é doido ver viu Minha nossa senhora O galego vai tapar E aí pra descer Minha nossa E a vaga ficou com a boca aberta Tá pegando o cabo é Galeguinho aí Tô entrando água pro pé E pra descer agora E aí galego velho É toreiro menino Dos rodeios Olha o cinto A gente o cinto Isso não atrapalha A vaca vai pegar o cinto no chão Então adormou a vaca Adormou a vaca Era mesmo que o galego não tem medo Minha nossa senhora Tá bom Tá Vai cansar a vaca Valeu aí o garoto Valeu Tá bom Tá de parabéns aí Muito beijo Tchau